Dona Carolina Mandou na França buscar um cabeleireiro, um costureiro, sapateiro, tudo isso ela mandou A manicure ela quis da zona norte, a pedicure ela quis da zona sul E tá dizendo se pisar e esse é o Carlos Barrelipo, é muito embalo e agora tá tudo azul Dona Carolina foi à rua do passeio, de mini saia tira onda de menina Dona Carolina foi à rua do passeio, de mini saia tira onda de menina Saiu de casa às oito horas do dia, mas o diabo é que ela deu azar Levou um tombo dentro de uma galeria, e a moçada começou a gargalhar Sua peruca o vento foi carregando, e Dona Carolina foi correndo agarrar A peruca foi rolando, foi rolando, e Dona Carolina gritando e eu chego lá Quem quer vencer, enfrenta a parada dura, eu peguei a cabeleira, mas perdi a tentadura Quem quer vencer, enfrenta a parada dura, eu peguei a cabeleira, mas perdi a tentadura Olha Dona Carolina foi à rua do passeio, de mini saia tira onda de menina Ela fez plástica no corpo inteiro, a ioga mais de um ano praticou Mandou na França buscar um cabeleireiro, costureiro, sapateiro, tudo isso ela mandou A manicure ela quis da zona norte, a pedicure ela quis da zona sul E tá dizendo se pisarem em seu calobar, ele tem muito empalo, e agora tá tudo azul Dona Carolina foi à rua do passeio, de mini saia tira onda de menina Dona Carolina foi à rua do passeio, de mini saia tira onda de menina Saiu de casa às oito horas do dia, mas o diabo é que ela deu azar Levou um tombo dentro de uma galeria, e a moçada começou a gargalhar A peruca, o vento foi carregando, e Dona Carolina foi correndo agarrar Mas a peruca foi rolando, foi rolando, e Dona Carolina gostando e eu chego lá Quem quer vencer, enfrenta a parada dura, eu peguei a cabeleira, mas perdi a tentadura Quem quer vencer, enfrenta a parada dura, eu peguei a cabeleira, mas perdi a tentadura Quem quer vencer, enfrenta a parada dura, eu peguei a cabeleira, mas perdi a tentadura Quem quer vencer, enfrenta a parada dura, eu peguei a cabeleira, mas perdi a tentadura Quem quer vencer, enfrenta a parada dura, eu peguei a cabeleira, mas perdi a tentadura Quem quer vencer, enfrenta a parada dura, eu peguei a cabeleira, mas perdi a tentadura